Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo o Regra aqui do Mundo Drone Para deixar um toque, essa semana é tudo vídeo curto mesmo Desculpem, não tem muito o que fazer porque tem um monte de eventos chegando E agora, no dia 7 de setembro, a partir do dia 7 de setembro, na sexta-feira Até o dia 9, vai rolar o DJI FanFest lá na Cell Shop em Cidade Leste Eu vou estar lá, Rafa Ritter também vai estar, o Douglas também Vai ser show de bola, um puta de um evento legal E nós vamos ver o que tiver de DJI na noja lá E nós vamos fazer reviews, me ouçar, vamos dar uma olhada Trazer tudo que tem de novidade aqui para vocês Beleza pessoal, então é isso aí, vou deixar o videozinho aí do evento DJI FanFest agora no dia 7, do dia 7 ao dia 9 de setembro Lá em Cidade Leste Quem estiver ali por perto, quiser dar um pulo lá E puder dar um pulo lá Além de dar uma olhada lá também no que vai ter Vai ter bastante promoção, vai ter sorteio Vai ter uma série de coisas E nós estaremos lá para dar um abraço Conversar um pouquinho, bater papo Que vai ser bom demais Beleza pessoal, então é isso aí, videozinho curto Só para dar esse toque aí para vocês Um abraço e quem for lá, até sexta-feira E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?